Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é muito especial, porque esse vídeo é de especial de Páscoa, gente. Antes de tudo, eu queria desejar uma feliz Páscoa para todo mundo, que todos vocês sintam a presença de Jesus aí na vida de vocês. E, gente, para o vídeo de Páscoa hoje, ele vai ser um pouquinho diferente, né, do que eu estou acostumada a trazer aqui, né, durante os anos. Esse ano vai ser diferente, porque eu vou fazer um piquenique de Páscoa. Bom, esse piquenique, gente, não vai ser lá fora, porque o clima não está ajudando. Hoje está um dia até chuvoso, gente, e frio, né, então não dá para deixar as bebês lá fora. Então, vai ser aqui em casa mesmo, mas vai ficar muito legal. Eu estou com várias coisas aqui para arrumar, para levar para esse piquenique. Eu tenho que encher uma cesta de coisa, gente, para vocês terem uma ideia. E fiquem até o final do vídeo, que vai ter ovo de Páscoa, um ovo de Páscoa super legal, que eu vou abrir com vocês e com as bebês também. Mas agora chega de enrolação e vamos começar a arrumar as comidinhas para o piquenique. Aqui eu já tenho algumas coisinhas, né, como vocês estão vendo. Tem aqui suquinho que eu separei. Eu separei um suco de laranja e um de uva. E aqui tem alguns biscoitinhos também. Mas eu vou mostrar melhor para vocês. Quando eu estiver já lá no piquenique, tudo bonitinho, aí eu mostro todas as comidinhas. Porque hoje também eu encomendei algumas coisinhas bem gostosas. Mas eu estou falando demais, gente. Vamos arrumar, né? E aqui tem alguns biscoitinhos. Gente, eu estava arrumando aqui as coisinhas do piquenique, mas eu resolvi mostrar para vocês, né, O que eu falei é que eu encomendei algumas coisinhas. Então, gente, eu encomendei, ó, esses pedacinhos aqui. Essas fatias aqui de bolinho e torta também, que está aqui nesse potinho. Encomendei, gente, donuts, que as meninas amam, né. E hoje tem que ser bem especial, tem que ter bastante coisa gostosa. E aqui, ó, também encomendei esse bolo lindo aqui de morango. E tem algumas outras coisinhas que eu não mostrei para vocês, mas agora eu vou arrumar tudo e eu mostro, né, como que ficou tudo bonitinho. Eu vou tirar essas coisinhas aqui do potinho, vou colocar em pratinhos, ó. Aqui também tem cupcake, que eu estava esquecendo de mostrar, que eu encomendei também. Então, eu vou arrumar tudo e aí eu mostro para vocês melhor. Eu já arrumei aqui o piquenique de Páscoa. Olha só como ficou lindo, gente. Agora eu vou mostrar para vocês tudo o que tem aqui. Aqui está o bolo de morango, que eu já mostrei para vocês, que está lindo demais. Aqui eu deixei as fatias de bolo, né, que eu encomendei. Então, tem aqui, ó, esse aqui que é de morango. Esse outro aqui de chocolate. Aí aqui tem esse outro assim de chocolate, só que sem nada por cima. E esse aqui também, esse bolo todo bonito. Aqui ficou os suquinhos e esse chocolate, que também eu comprei para as meninas. Olha só como é linda essa embalagem aqui desse chocolate. Eu também coloquei aqui batatinha frita para as meninas, porque elas gostam bastante. Aqui tem pizza, tem cupcake, tem aqui, tem mais cupcake aqui, só que esse aqui é um pouquinho menor. Aí tem donuts assim espalhado. Então, tem um aqui, tem outros aqui também. Olha, aqui tem chocolate, mais cupcake. Eu separei também esses biscoitinhos aqui para as meninas para colocar aqui. Mais um cupcake. E aqui tem sorvetinho também. As meninas pediram para colocar. Eu não ia colocar aqui, porque o tempo está um pouquinho frio. Mas, enfim, elas pediram, eu coloquei esses três aqui. E aqui do ladinho, eu deixei separado os copinhos para elas. E aqui as coisinhas para cortar a pizza e o bolo. E as meninas, ó, já estão todas aqui. É a coisinha mais fofa. Vou mostrar a roupinha delas para vocês. Eu vou começar pela Sofia, que está linda. Dá oi para o pessoal, Sofia. Oi, gente. Feliz Páscoa. Na cabecinha da Sofia está esse arquinho aqui dela, que tem orelhinha de coelho. Eu coloquei nela também esse bórezinho aqui branquinho. E para combinar, gente, esse shortinho dela aqui, rosinha, né? Que combina com essa parte aqui do bórezinho. Ela está super fofa. A Aurora, gente, também está muito bonitinha. Eu coloquei nela uma roupinha laranja para parecer, tipo, com a cenoura, sabe? Do coelho, a coisinha mais fofa. No cabelinho dela eu fiz esse penteadinho aqui para parecer uma orelhinha de coelho. E ela está com essa roupinha aqui linda dela, né? Esse macacãozinho aqui laranja, que é uma gracinha. Dá oi, Aurora. Oi, gente. A Nina também está linda, gente. Ela está com esse arquinho também de orelhinha. Ela está com esse vestido dela super fofo. E ela está segurando aqui, gente, o coelhinho de pelúcia dela. Oi, amiguinhos. E a Manuzinha também está de laranja. Olha que fofinha que ela está com essa roupa. Ela está a coisa mais fofa, né, Manu? Dá oi para o pessoal, Manuzinha. Oi, amiguinhos. Feliz Páscoa. Agora, gente, elas vão comer aqui as coisinhas do piquenique. E no final eu tenho uma surpresa para elas. Yeah! Yeah! Sofia, você vai querer comer o quê primeiro? Mamãe, eu vou querer um pedaço do bolo. Como a Sofia me pediu um pedaço do bolo, eu vou cortar aqui com vocês. Ai, gente, até eu estou com vontade de comer esse bolo aqui, porque ele está muito bonito. Eu também peguei aqui um pratinho, né, para colocar o bolo para a Sofia. Então, deixa eu pegar aqui. Prontinho. Vamos colocar aqui no prato. Gente, olha que tamanho de bolo. Mal cabe aqui no pratinho. Aqui, Sofia, o seu pedaço de bolo. Eu já te ajudo a comer. Eu só vou pegar aqui as coisinhas para as suas irmãs também. E você, Aurora, você vai querer o quê? Mamãe, eu vou querer um cupcake. Tá bom, Aurora, eu vou pegar um aqui para você. Gente, eu peguei esse daqui, ó, que está bem bonito. E você, Nino, o que você vai querer? Mamãe, eu quero um pedaço de pizza. Eu também quero, mamãe. Tá bom, meninas, eu vou pegar aqui para vocês. Então, gente, vamos cortar aqui um pedaço dessa pizza, que parece que é uma delícia. Prontinho. Coloquei aqui no pratinho, né, e eu vou cortar agora o pedaço da Manu. Gente, as meninas já comeram aqui, elas comeram quase tudo do piquenique. Então, agora, gente, eu já vou mostrar para as meninas a surpresa que eu tenho para elas. E eu também mostro aqui para vocês. Mamãe, o que é essa surpresa? É, mamãe, eu também quero saber. Calma aí, meninas, que eu vou buscar agora para vocês. Bom, gente, a surpresa, né, são ovinhos de Páscoa, que o coelhinho da Páscoa deixou aqui para as meninas. Então, eu vou entregar aqui para elas. Tem mais, tá, gente? Só que eu não consigo segurar tudo aqui. Então, eu vou entregando aqui para as meninas. Esse da Hello Kitty eu vou entregar aqui para a Nina. Esse daqui é o da Manuzinha. O da Aurora. E o da Sofia. E aí, meninas, vocês gostaram da surpresa? Sim, mamãe. Mamãe, abre o meu. Tá bom, Nininha, eu vou abrir aqui o seu ovo da Hello Kitty. Olha que legal esse ovo aqui da Nininha e das outras meninas também, né, que elas vão dividir. Esse ovo aqui, gente, da Hello Kitty, ele vem com uma maletinha. Eu achei bem legal que dá para usar de lancheira para as meninas. Mas, chega de enrolação e vamos abrir aqui porque as meninas estão ansiosas e eu também. Vamos, então, gente, abrir aqui. Deixa eu tirar aqui a cordinha, gente. Prontinho. Vamos ver como é que é essa maletinha. Super fofa. Gente, olha que gracinha que é essa maletinha da Hello Kitty. É super fofa. Eu vou abrir aqui, gente, para a gente poder ver o ovo. Olha só, gente. Ai, meu Deus, quase que eu derrubo o ovo aqui. Olha, gente, que delícia, né? Depois eu vou comer aqui com as meninas. Eu estou apaixonada nessa maletinha, gente. Eu gostei demais, hein? Aqui, Nina. A maletinha. Nossa, mamãe, eu amei. Então, gente, eu vou abrir aqui também o ovinho para poder comer com as meninas, né? Mas, enfim, gente, eu já vou finalizando o vídeo por aqui. E esse foi o vídeo, né, desse piquenique de Páscoa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o seu like, que me ajuda bastante. Já vai se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Para sempre que eu postar uma, eu já aparecer aí para vocês. Me sigam no meu Instagram, que vai estar aí na tela. O link está aqui na descrição do vídeo. E também me sigam nas minhas duas contas de TikTok, que vão estar aí na tela para vocês. Antes de finalizar, eu queria desejar uma feliz Páscoa para todo mundo aí. Que Deus abençoe todos vocês. E também eu queria mandar um beijo super especial para Crescendo com Lari, Lia e Nina. Um super beijo, muito obrigada pelo carinho mesmo. Mas enfim, né, esse foi o vídeo. Um super beijo e tchau! Tchau, gente! Feliz Páscoa!